Oi gente, vamos fazer uma rápida recapitulação da lição 11, tá? Então, de todas as lições, né? Pelo menos quanto à parte verbal. Nós aprendemos que o infinitivo, 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 sempre tem o tu na frente, com exceção dos modais, o verbo let também não tem o tu, let. Então, o infinitivo, por exemplo, I have to go, to go é o infinitivo, é ir, I have to go, eu tenho que ir, nós colocamos o que, eu tenho que ir. Pra você fazer a pergunta, você pode fazer a pergunta, do you have to go, do you, do you have to go, have to go, do you have to go, do you have to go? Você tem que ir, yes, I have to go, I have to go now, tem que ir agora, no, I don't have to go. Aí, pra você fazer o negativo, I don't have, I don't have to go, I don't have to go, isso no infinitivo. Agora, quando você vai usar o presente simples, o presente simples, o presente simple, você vai usar, por exemplo, I go, I go now, I go, I go now. Pra fazer a pergunta, você vai usar o do, do you go, do you go now, do you go now? Pra fazer a pergunta, a terceira pessoa, does, does he or she go, does he or she go, resposta positiva, does she go? Ela vai, she goes, ela vai, she goes, e o negativo, no, she doesn't, she doesn't, she doesn't go, she doesn't go. Isso no presente simples, então, trabalhe bastante com o presente simples, todos os verbos que você aprendeu até agora. Aí você vai para o presente contínuos, presente contínuos. O presente contínuos é o to be mais o ing, to be mais ing, é aquilo que você está fazendo. Então, se você pergunta, are you going, are you going, are you going, are you going, are you going? Você está indo? Are you going there? Você está indo lá? Are you going there? Yes, I'm going, I'm going there. Eu estou indo lá. No, I am not going there. Então, esses são os verbos básicos. Agora, você vai aprender, nessa lição aqui, nós estamos já tratando do participo passado, porque nós vamos aprender a fazer um novo verbo. Não é isso? O participo passado, então, você quando decora o verbo, decora as três partes. Por exemplo, o verbo go, você vai decorar go, que é o presente simples, eu vou. Aí, você vai decorar o passado, aí o ente, eu fui. E você vai ver o gone. Gone, que é o ido, foi de vez, né? Foi de vez, gone. A gente até diz assim, it's gone, já foi. It's gone. Muito bom. Trabalhe com isso, com todos os verbos que você aprendeu até agora, fazendo perguntas para você mesmo, fazendo perguntas sobre outra pessoa, e aí você vai aprendendo mais a língua. Agora, o homework, então, da lição 11. Aí está escrito, né? Homework. Almoçar fome. Let's have lunch. Let's have lunch. O let us é, deixe-nos ir. Deixe-nos ir. Mas nós traduzimos sempre por, vamos. Let's have lunch. I am hungry. Estou com fome. I'm hungry. Precisar, guarda na água. Precisar é, need. I need, I need a napkin. I need a napkin. Aprender, substantivo e último, né? Aprender. I learned, porque está no passado, in the last class. I learned a noun, in the last class. In the last class. Ant, adjetivo. I use very, before an adjective. Sempre jantar cozinha. We always, we always, we always have dinner, we always have dinner, we always have dinner in the kitchen, in the kitchen. The comparativo of high is higher. And the comparativo of tall, taller. The superativo of pretty is pretty, duas, nós usamos A-S-T. The superativo of pretty is prettiest. She is the prettiest girl in the class. She is the prettiest girl in my family. She is the prettiest girl in our school. Long, longest. The longest trip. A viagem mais long, né? The longest trip. Agradável, melhor. Agradável é pleasant. The comparativo of pleasant is more pleasant. And the of good is, superlative de good is best. The best. The best. Não, é de comparativo of good, better. De comparativo of good, better. The superlative of good is best. And the other bad is, o comparativo de bad, aqui não vai ter o superlativo de bad, é worst. Worst. Aprender regras. Did you learn, did you learn the rules of the comparatives? Aqui, enquanto lá. Wait here, wait here, while, while I go there. I go there. There are, muito, there are many chairs, many chairs, very high. Você nunca pode usar o very para coisas, né? There are very chairs, é horrível. There are many chairs, ou então a lot of chairs. Very high, não much high, many high, não. Very high, porque está aumentando o próximo adjetivo. Very high here. Ambos, lembra o ambos, das duas mãos, ambos. Both words, while and whilst, mean, enquanto. Contar a metade de açúcar. Did you tell her? Aqui não é o contar de contar números. To count, count. I count from one to ten. Esse é contar de números. Tell, contar, de dizer, de narrar, né? Did you tell her you had only half, half of the sugar? Até agora. So far, so good. So far, so good. Feito. What have you done? E aqui entramos com o participo passado. Done. Participo passado. What have you done? O que você tem feito? Muito. He speaks a lot. He speaks a lot. Translate. Preciso de uma jar para eu colocar o suco de limão. Preciso. I need a jug to put the lemon juice. I need a jug to put the lemon juice. Almoço sempre ao meio-dia. Estou usando meio-dia a palavra noon. Almoço sempre. I have lunch. I have lunch always at noon. I have lunch always at noon. Or I always have lunch at noon. Preferido, I always have lunch at noon. A classe estava cheia de gente. The class was full, full of people. The class was full of people. Eu posso ir quando eu quiser. Eu posso ir. É o verbo can, né? Que é o modal. I can go. Aí não tem o to, não, né? I can go when I want. I can go when I want. Ela não tem dado aulas aqui. She hasn't given classes here. Ele falou demais. Too much. He spoke too much. Falou. He spoke too much. Fale com ela enquanto eu escrevo no caderno. Speak to her while I write in the notebook. Speak to her while I write in the notebook. Palavra de sílaba não acrescenta R. A classe estava vazia. Tempo contínuo usamos para uma ação que estamos fazendo. The continuous tense, que é o tense verbal. O tempo verbal fala-se tense. O tempo normal, the time. The continuous tense we use for an action we are doing. Temos colocado o to antes do definitivo. We have to put, we have to put, the to before the infinitive. Encontro, encontro e encontrar. Três partes do verbo encontrar. Então, meet, met. Met are the three parts of the verbo, of the verbo to meet. Eu não encontrei meus pais ontem. Não gosto disso. I don't like this. I don't like this. Aí vem o nosso ditado. Se você está pronto aí, vamos fazer o ditado. Paul said to Carol, Paul said to Carol, what can I do for you, what can I do for you, question mark. And she answered, and she answered, and she answered, column, dos pontos. Can you get me an apple pie? Can you get me an apple pie, question mark. He went to the kitchen. He went to the kitchen to get it for her. He went to the kitchen to get it for her. Period. While he was there, while he was there, Carol spoke, Carol spoke, column, I don't need one now, column, I don't need one now, column, I am not hungry, I am not hungry, column, But, I want, but, I want a little water, but, I want a little water, coma, please, period. Paul said, column, there isn't any water here, there isn't any water here, coma. Can I get you a jug of orange juice, can I get you a jug of orange juice, and a glass, question mark. And she said, column, column, dos pontos, column, it's okay, it's okay, coma, that is just fine, that is just fine. Coma, thank you. Alright, see you in the next class. Bye-bye now.